Colocou um hacker para me bloquear, verdade ou mentira, a casa caiu pela metade, porque depois que eu soube dessa informação, eu tive um bloqueio, não posso mais curtir nem comentar por 30 dias. E o meu Hotmail também acabou de cair agora. Mas a gente também tem alguns hackers que vão levantar a história para a gente. Eu adoro esse tipo de jogo, esse tipo de guerra. É o que me mantém vivo, é o que me mantém em pé. Valeu.